Bom, oi, bem-vindas e bem-vindos a todas, a todos. É realmente um prazer compartilhar com todo mundo esse momento de felicidade, que é poder ler e refletir sobre a obra-figura de Dante. Eu sou a professora Cecília Cassini, do Departamento de Letras Modernas da Universidade de São Paulo e dou aula de literatura italiana, mais especificamente sobre literatura da Idade Média, Dante, especialmente, e Renascença, literatura da Renascença, junto à área e ao programa de língua e literatura italiana. Quero, primeiramente, agradecer muito à Biblioteca Mário de Andrade pela oportunidade que nos dá de compartilhar, uso essa palavra, porque é realmente o fato que está acontecendo, muito importante nessa época, de um momento tão bonito como que vai durar alguns encontros, compartilhar uma leitura, o prazer de ler, de tecer algumas reflexões sobre a figura obra de Dante, que, pelo que eu vejo, continua sendo muito amado e muito presente, mesmo depois de tanto tempo. Tanto tempo, quanto? Tem um período mesmo, 700 anos, porque ano que vem, 2021, serão os 700 anos da morte dele, morreu em 1321, então estaremos em 2021, e, então, sendo um centenário importantesco, importante, haverá, estávamos, estamos organizando vários eventos para lembrá-lo. E, portanto, damos início, é uma honra, é um prazer muito grande começar começar com esse curso, série de encontros, ciclo, com a Biblioteca Mário de Andrade, mostrando, destacando a importância da cultura pública de qualidade que se faz no Brasil, que tem muita, muita mesmo, e nós acreditamos nela, é por isso que estamos aqui. Agradeço, também aproveito para agradecer o Leonardo, que é o que me ajudou a organizar esse curso, a preparar o curso, e que vai ajudar também na parte técnica, mas muito mais que isso. O Leonardo é aluno da graduação do italiano e prestes a entrar na pós-graduação, ou seja, um pesquisador de literatura italiana. Vou apresentar para vocês, Leonardo, Leonardo, talvez você possa mostrar o primeiro slide, que mostra de que trata o curso, que é Dante, o Amaro de Andrade, enfim, dividido em três módulos. Pensamos em dividir em três módulos para tornar mais manuseável, digamos, a imensa matéria, obviamente, que é Dante, que é a obra de Dante, e focar mais os assuntos. É lógico que a matéria é imensa, inesgotável, e também as abordagens são muitas. Mas para nós focarmos melhor, eu escolhi, pensei, em focar três pontos, principalmente, para pelo menos esse primeiro evento, digamos, ou seja, Dante e Florença, que é a cidade dele, agora falaremos a partir de agora, Dante e a lírica no contexto, ou seja, na trajetória, como auge, digamos, da trajetória na lírica amorosa em língua vulgar europeia, que começa na Provença e tem seu auge em Dante, e três encontros, já que o módulo, usamos o número três, o múltiplo de três nove, que é um número dantesco, que se inspira em Pitágora, então, um número importante, para essa primeira possível abordagem de Dante. Então, o terceiro módulo vai ser sobre três encontros importantes, notáveis, de Dante no Inferno. Encontros que já teremos lido e relidos, mas que não é sempre bom e prazeroso reler. Então, o primeiro módulo, então, o curso era para ser presencial e começar em março. portanto, eu peço de antemão desculpa se a gente teve que se adaptar a uma nova modalidade, então, peço desculpa de antemão se tiver muito material, mas a gente pode fazer uns ajustes dentro do mesmo módulo, caso não conseguimos, não consigamos terminar o, digamos, o previsto para o encontro em um único encontro. e eu pensei em começar com Dante e Florença por duas razões. Primeiro, porque Dante, eu não vou fazer a apresentação detalhada de Dante, mas todo mundo sabe que ele nasceu em Florença em 1265, morreu perto de Iravena, exilado em 1321, então, e ele está visceralmente ligado à história da sua cidade. Portanto, que era uma das cidades mais importantes da Europa e da, entre aspas, modernidade da época, da contemporaneidade da época. Portanto, entender Dante dentro do contexto político da sua cidade, acho que é importante para que algumas coisas fiquem mais claras, para tornar mais, digamos, evidentes, conhecidos alguns aspectos que talvez a gente não conheça tão bem. E, uma segunda razão muito importante é que o Dante, uma das coisas que aparece sempre em toda obra de Dante, claro, na obra-prima dele, A Divina Comédia, mas também nas outras obras de Dante, que, mesmo sem A Divina Comédia, fariam dele o maior autor da Idade Média, é esse apelo contínuo que ele faz às vezes com tons de raiva, de desespero, de qualquer jeito, de paixão, de atenção. Então, esse apelo contínuo que ele faz contra a discórdia civil, contra a disseminação do ódio proporcionado pelas partes, pelas facções políticas, especialmente aquelas que estão no poder, às vezes, momentaneamente, enfim, pela disseminação de falsidade ideológica, pela desunião, resumindo, esse apelo contínuo que ele faz, desunião devido a muitos, o ódio devido a muitos fatores humanos e políticos, a ganância, a vontade de poder, o desejo desmedido pelo poder de ocupar lugares, aparentemente, de importância, e que faz perder de vista o bem comum, que é uma comunidade civil e humana harmoniosa, em que as várias instituições civis se falam de forma civilizada e não patuada, que se pauta pelo ódio, pelo ódio estratégico, como na época de Dante e, por isso, acho que Dante ainda é muito atual, ou seja, ele é um dos autores que, então, preza pela união, repito, às vezes, com tons muito acalorados, sarcásticos, fortes, mas um dos tópicos recorrentes em toda a obra dele é o apelo para a razão, a união e a razão dos seres humanos. Vamos ver, então, por isso, começando por Florença, vamos ver como isso era difícil na época de Dante, tanto que Dante foi vítima, uma das primeiras mais prestijosas vítimas disso, tanto que ele foi exilado e, a partir de um certo momento, ele nunca mais voltou à Florença, a partir de 1300, 1301. Eu não vou falar muito mais, ou seja, vou falar comentando os versos do Dante, porque eu vou ler, eu coloquei também as referências bibliográficas, vou ler os versos de Dante, então, vou direto ao assunto do primeiro encontro, certo? e que é o canto alguns versos do canto sexto do inferno, quando Dante, no girão, vocês sabem que o inferno é dividido em círculos, no girone, o círculo dos gulosos, a gula é um dos sete pecados capitais, e encontra Tchaco. Vou ver a página, certo? E vou ler para vocês, e depois a gente comenta. Tchaco. Certo, desculpa, então, são uns probleminhas do... Eccolo, o sétimo, o sesto, o sesto, scusate, é que la vista, Eccolo qua. Dante se encontra, eccolo qua. Dante se encontra junto com Virgílio no Girone, no segundo círculo do inferno, onde estão os gulosos, os punidos pelo pecado, que é um dos sete pecados capitais da Lugula. Esses pecadores, essas almas são punidos por uma chuva incessante. Como o castigo não é dos piores, ou seja, não tem fogo, não tem forcões, não tem gelo, mas é um pecado punido de forma muito fastidiosa. E Dante é chamado por uma dessas almas. Vamos ler, eu vou ler e depois vamos comentar. Noi passavam super l'ombre que adona la greve pioggia e ponavam le piante sopra l'orvanità, que par persona. Ele já tinham per terra tutte quante. Fuor duna, ca seder se levou, rato que la tivide passar-se davante. Então a gente estava passando, não vou fazer a tradução, né? Eu coloquei pra vocês a versão em português da Divina Comédia, então qualquer coisa, depois teremos um tempo para as perguntas, ou passaremos para o segundo encontro. Eles estavam, ele e Virgílio estão passando para cima dessas almas, com os pés, né? Que estão sendo castigados pela chuva, quando uma, rato, ou seja, rápido, rato quer dizer rapidamente, de repente, nos viu passar na frente. E aí a alma fala, ou tu, que sei per questo inferno tratto, mi disse, riconosci-mi se sai, tu fosti, prima que eu disfato, o fato. Então você que está indo nesse inferno, me reconheça se você puder, tem até uma certa, é uma certa empafia na alma que se divide a Dante. Você nasceu antes de eu morrer, e eu a lei. L'angoscia que tu hai, forse, te tira fora da minha mente, se que não par que eu te vedesse mais. Mas dime que tu sei, quem se dolente, loco, se emessa, e a se fatta pena que salta em maio, nula é se espiacente. E Dante pergunta, eu não te reconheço pela deformação dos seus traços, causados, causada pela pena que você sente, mas me diga quem você é, porque quem você é, castigado nessa pena, por essa pena tão terrível, né, espiacente, tão desprezerosa. E dê-lhe a mim, a tua cittá, Florença, que se é piena de envidia, sim que já traboca o sacco, se como tê, na vida serena. Você, cidadãos, me chamaste Ciacco, por a danosa culpa da gola, como tu vedi, na piogra, me fiacco. E eu, anima triste, não sou só, que todas essas assimilas penas estão, por similas culpas. Ele diz, é, eu estou aqui, a tua cidade, que é cheia de inveja, depois ele vai retomar, tanto que transborda o sacco, me hospedou durante a vida. Evidentemente, ele não era de Florença, mas morava em Florença. Vocês me chamaram Ciacco. Ciacco talvez seja uma variante de Jacques, Giacomo, Tiago. Enfim, era o nome que os florentinos davam a ele. Eu estou aqui pela culpa da gola. Eu, anima triste, não sou só, então, eu não estou sozinha, estou junto com outros. Tiago parece uma figura que é famosa na época, aparece também em uma novela de Boccaccio, de Camerão, e parece que foi um bom gourmet, um bom vivão, que participava da vida social da Florença hedonista da época. Mas a gula, repito, é um pecado capital, portanto, é castigada por Dante. Mas Dante demonstra para com o Tiago, um certo respeito. Tanto que pergunta a Tiago, vamos ver, e più não fez parola. Eu lhe risposi, Tiago, o teu afano me pesa, se calacrimar me invita. Mas diga, se tu sai, a que verrão os cidadãos da cidade partida? Se há algum bem justo, e diga a razão, porque há tanta discordia a salida. Então Dante pergunta a Tiago por qual razão reconhece primeiro o Tiago, tanto que chama pelo nome, e mostra compaixão por Tiago, que não é sempre que Dante faz isso, e pergunta, já que Tiago nomeou Florença como covo, cova de ninho, de inveja, por que os cidadãos, qual será o motivo da perda dos cidadãos de Florença? E ele quer saber a razão por tanta discórdia. Ou seja, Dante demonstra um certo respeito por Tiago, porque pergunta, a primeira vez que Dante na Divina Comédia pergunta a um pecador sobre razões políticas, explicações sobre a política da sociedade e do seu país, que ainda não existe como País Unido, mas a Itália existe. Ele amê. Dopo lunga atencione verrão alçando e a parte de cuore acesa. Dante, Chaco diz, depois de longa, responde a Dante, depois de longa luta, de longa batalha visceral, política, partidária, as duas partes brigarão de vez e a parte mais selvagem vai tripudiar da outra com muitos ludíbrios. É, aqui, Chaco se refere à divisão que teve a partir de 1301, ou seja, depois de 1300, e um momento em que Dante já está no exílio, acabou de ser exilado, na parte política dos guelfos entre guelfos bianchi e guelfi neri. Eu vou explicar melhor isso depois, porque há outros pontos na Divina Comédia em que Dante usa, ou seja, mostra essa divisão entre guelfi e guibellini, que são, grosso modo, os votores dos guelfos, papa, e os votores dos guibellinos, o imperador, mas na verdade a coisa é mais complexa, mas ulteriores divisões entre eles, sobretudo na facção dos guelfos. Então, o Chaco prevê, porque as almas podem prever o futuro, sabem o que Dante ainda não sabe, na verdade, o Dante, escritor da comédia, já sabe, evidentemente, o Dante, personagem da comédia, conforme a belíssima interpretação do Auerbach, ainda não sabe, senão não teria a Divina Comédia, obviamente, que os guelfos vão brigar uma parte mais selvagem da outra e Cherki, a família dos Cherki e os seus acólitas, vão brigar, vão vencer a outra parte, sempre guelfa dos Donati, os mais aristocratas dos guelfos, digamos, e vão se vingar deles. Isso vai gerar, porque, digamos, a desmedida da ofensa vai gerar vingança. Isso, eles vão ficar, a parte que vai vencer momentaneamente, vai ficar traiçole, ou seja, três anos, menos de três anos no poder, depois, os outros vão retomar o poder com a força, graças ao apoio de tal que testepiade, ou seja, daquele que agora tripudia, que é o Bonifácio VIII, o Papa, porque a igreja, que é, obviamente, apoia os guelfos, mas não todos os guelfos, apoia uma facção dos guelfos, e depois de três anos, mais ou menos, se balançando, ele, o Papa, Bonifácio VIII, especialmente, vai acabar apoiando a parte dos guelfos que provocando o ódio desmedido dos outros guelfos. Portanto, quando os outros guelfos, que continuarão, obviamente, a combater os guelfos biancos, quando os guelfos nele, a situação da política vai mudar, os guelfos nele terão poder, eles vão se vingar dos guelfos biancos. E assim, por adiante, gerando uma espiral de violência, de ódio, de desunião, de discórdia, que vai provocar a ruína moral de Florença e da Itália. Então, Dante, inclusive, foi vítima dessa desunião porque ele era guelfo e fazia parte da facção dos guelfos bianco e bianco. mas antes disso acontecer, ele foi condenado a exílio porque ele foi atraído em uma arapuca, literalmente, em 1300, Dante era um dos priores, ou seja, um dos mandatários de Florença, junto com outros, ele foi atraído numa conversa, numa reunião com o Papa, em Roma, então Dante e outros foram para lá, e enquanto Dante estava lá, em agosto, setembro de 1300, o Papa deu o golpe com ajuda, digamos, o braço do golpe foi o irmão do rei da França que fez, literalmente, um golpe de Estado e colocou no poder os guelfos nele, que imediatamente, ou seja, fantoches, obviamente, que deram a pena do exílio aos guelfos, Bianchi, não somente Dante, os outros também, que se encontravam em Roma em uma missão diplomática junto ao Papa, que foi ele que armou essa armadilha, literalmente. Portanto, Dante sabe bem do que fala. Vamos deixar, então, falar, está continuando, o Chaco, ele diz, pouca gente é justa, ou seja, tem pouca gente em Florença que é presa pela justiça e a justiça é a maior qualidade da vida civil para Dante. Que graça em Florença? Soberba, inveja e avarizia, avareza, ou seja, ganancia, que esquentam todos os corações. e depois, Dante pergunta ao Chaco, qui pose fino a lacrimável sono, e eu a lui, ancor voa che mi insegni e che di più parlarmi facci dono. Farinata il teghiaio che forsi degni, Jacopo Rusticucci, Arrigo il Mosca e gli altri cabenfar pose l'ingegni, dimmi ove sono e faccio li conosca, che grandisio mi stringe di sabere se il cielo è dolce o l'inferno è tosse. Dante, então, Chaco responde a Dante e di forma lacrimevo, ou seja, lamoriosa, e Dante responde, eu quero ainda saber mais, por favor, onde estão e cita alguns representantes da vida política de Florença diante di Dante, representantes do poder di Bellino e Dante é um inimigo, ou seja, um inimigo é da parte, um adversario dos Ghibellinos, mas non tomados pelo odio e pela cegueira ideológica, ele cita alguns representantes dos Ghibellinos, ou seja, daqueles que antes tinham vencido, antes, ele non sape nada deles, para onde eles foram, Farinata, Teghiaio, Jacopo Rusticucci, Arrigo, Mosca de Lamberti, onde eles foram? E, porque eles de qualche jeito atuaron em prol do Estado, apesar de serem inimigos, diz Dante. E Chaco responde, é que ele, é só um tra l'anime piunere, diversas colpas, Júli, grava ao fundo, se tanto chão, 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 diz para ele, não, eles estão ainda mais abaixo do que eu, estão entre as almas mais obscuras, cegas, punidas pelos pecados que cometeram, eles estão gravati ao fundo, sim, porque o inferno é como um funil, se vocês lembram, e no fundo do inferno, que é o centro da terra, está encravado satanás que machiga os três piores traidores da humanidade, ou seja, Judas, Bruto e Cássio, que traíram César, né, mas o inferno, o centro da terra, exerce um peso, que é o peso de gravidade, literalmente, que faz com que quanto mais próximo de satanás, mais o pecado seja pesado, de fato, ou seja, mais perto de satanás, mais, as culpas são, os pecados são maiores, e Tchaco responde isso a Dante, eles estão ainda mais abaixo do que eu, portanto, porque eles também foram, fomentaram o ódio civil, embora em uma outra época, tá, essa parte nós vamos retomar agora, posso para frente, tudo certo? eu, agora, vou passar, eu estou me focando no assunto do encontro, certo? Que é Dante falando de Florença, vocês viram que Dante aproveita do encontro com Tchaco para perguntar pela primeira vez como é a situação, como será a situação da cidade dela, dele, dos pecadores, e já tem essa primeira resposta muito pessimista, muito negativa, pessimista negativa. Tá, agora passamos para o canto 10, sempre do inferno, e aqui Dante, onde estão punidos os hereges, ou seja, aqueles que traíram, né, a crença em Deus, né, se desvirtuaram, se afastaram do ensino justo da religião e se bandearam para caminhos errados. Esse é um canto, um dos mais bonitos, bastante complexos, então vou me focar no encontro com Farinata de Ghiuberti, certo? Que é um dos citados por Tchaco e que Dante, na verdade, não conheceu, porque ele morreu antes de Dante nascer. Mas Farinata foi um chefe histórico dos Ghibellinos, pertencente a uma famosa família muito nobre Ghibellina, e enquanto Dante e os Ghibellinos tiveram a fortuna dos Ghibellinos, é antecedente ao nascimento de Dante, que só conheceu, praticamente, a fortuna política dos Guelfos, embora muito divididos, ele foi vítima da desunião entre os Guelfos, ou seja, no próprio partido, digamos. Enquanto ele está andando, conversando de questões filosóficas de alto nível com o Virgílio, no Círculo dos Hereges, ele teve uma voz que sai de um tumulo, é bellíssimo, inclusive tem um maravilhoso texto do Auerbach, in Mimesis, sobre esse incontro com Farinata, e Farinata interpella Dante e fala, ó tosco, que per la città del foco vivo tem vai così parlando onesto, piaciati di restare in questo loco, la tua loquela ti fa manifesto di quella nobil patria natio alla qual forse fui troppo molesto. Subitamente questo suono uscì o duna dell'arche, però mi accostai temendo un poco più al duca mio, ed ele mi disse volgiti che fai, vedi la Farinata che sei dritto, dalla cintola in su tutto il vedrai. Io avea già il mio viso nel suo fitto, ed ele sergea col petto e con la fronte come avesse l'inferno in grande spitto. è uno dei conti che fanno gravati nella nostra immaginazione, inclusive la famosa immagine del Dore, in quanto perché in quanto sta parlando con Virgílio, lui ove una voce che lo con una certa usano la retorica, la maniera di dirige retoricamente alta, le persone che hanno educazione, o c'è con che parlano in lingua vulgar, ma con conhece la retorica del latino, e il vulgar se baseia no latino falando toscano, o toscano, perché todo il mundo riconosce Dante pelo accento florentino, quindi riconosce che è toscano, che si andando per l'inferno parlando questa maniera honesta, che honra, ovviamente Dante che sta conversando con Virgílio, il maior poeta della latinità, fiqui, gosti, ti apprazi, a frase ficasse un momento qui, a maniera di se presentare di fanata è digna di un alto senhor, sua maniera di parlare ti revela nascendo in quella noble patria, nobre patria, a para qual io fui molesto, Florenza, de repente saiu di una destas arcas, dos tumulos, que os hereges estão punidos com fogo, estando em arcas, das quais sai fogo, que os consome. Dante mostra um certo medo, como muitas vezes ele faz, ele se encosta mais no du caminho, du no sentido de condutor, aquele que me conduzia, ou seja, Virgílio. E Virgílio até que reprende Dante, ele diz, o que faz, o que você faz? vira-se, você não está vendo, esse daqui é Farinata, ele se levantou, você vai vê-lo todo da cintura para cima, porque Farinata, mesmo no inferno, não esquece que ele foi um grande senhor aristocrata, que belino. Eu já tinha visto, Dante aqui, ele media, ele equilibra, a coragem, porque é uma viagem de formação para Dante também, então, à medida que ele procede, ele, no começo ele fica com medo, mas à medida que ele procede, porque ele tem que superar essa jornada, ele cria coragem, então, ele tem coragem de olhar fito no olho esse grande senhor que só pela atitude amedronta ele, e aqui tem dois versos famosíssimos, a gente, pelo menos antigamente sabe de co, e del sergia colpeto con la fronte, como avesse l'inferno em grande espírito, ele se levantava com a cabeça para frente e o peito como se não fizesse, não desse menor para o inferno, porque ele continua tomado, agora veremos, pelo ódio partidário mesmo no inferno, ele é um grande senhor para dizer, Dante, para manifestar, ele revela, mostra, como também esses ódios estão, que acabam arruinando os homens, né, levando eles no inferno, mas continuam perdurando até no inferno, quando a alma já é perdida, tá perdida e não tem salvação. e o animoso manda o duca e pronto me pincer tra a sepultura a ele, dicendo, le parou le tue se incontri, como eu ao pé da sua tomba fui, guardou-me um pouco e depois, quase desdenoso, me demandou, que forne maior tua? Então, Virgílio, dá tipo um empurrão para Dante, para ele criar coragem e enfrentar o Farinata. Ele chega e fala para ele, oh, fale pouco, porque não é qualquer um da Farinata, as palavras tuas se encontram, fale bem e pouco. E eu cheguei no pé do túmulo dele, ele me olhou um pouco, fazendo assim com os olhos, quase desdenoso, com desdém, e perguntou imediatamente quem foram seus ancestrais, porque o Farinata só fala com quem é digno de falar com ele. Ele se dirige a Dante porque ele reconheceu que ele é toscano e que ele sabe falar bem, ou seja, não pode ser qualquer um, mas ele revela um preconceito de classe que é que ele também que oferece gare o inferno. Eu, que era dubidir desideroso, não lhe ce l'hai, mas tudo lhe lhe persi, onde ele voa o le ciglia um pouco insuoso, poi disse fieramente furo avversi a me e ai miei primi e a minha parte sí que per due fiata lhe dispersi. Se for cacciati e tornar de ogni parte, risposi lui, l'una e l'altra fiata, ma i vostri non appreser bem quell'arte. Então, Farinata, Dante, que quer agradar a pergunta, por se tratar de um grande senhor, ele entende também pela atitude, ele diz, é desejoso de obedecer, ele diz, não esconde quem foram os ancestrais dele e fala, e Farinata levanta assim, faz esse gesto e fala, hum, eles foram muito inimigos da minha parte, fieramente furo avversi a me e ai miei primi, os meus ancestrais, porque Dante vinha de uma família guefa, tradicionalmente guefa. tanto é diz Farinata, que quer levar vantagem, quer mostrar, não levar, quer mostrar a vantagem que eles tiveram, que a gente exilou, mandou embora de Florença, da cidade, duas vezes, e agora vamos ver o calendário, digamos, dos ódios, digamos, dos momentos significativos, mais importantes da luta entre guérfos e guimelinos em Florença. Mas Dante que está aprendendo a se confrontar, lembrando que essa é uma viagem de formação de Dante, homem e poeta cristão que depois tem que tem que voltar para escrever uma obra para ensinar, para dizer para os outros como foi para possivelmente que muitas pessoas não façam cometam os erros que levam ao inferno, ele tem a coragem de enfrentar a Farinata e diz se eles forem embora, vocês conseguiram mandar embora, eles voltaram de todo lugar, os seus não aprenderam esse mistério. Dante faz até sair aquele caráterzinho dele que ele tem. Quais são, qual é o calendário dos momentos salientes da batalha entre guelfos e guibellinos para o domínio de Florença? 1248, ou seja, quase 20 anos antes do nascimento de Dante, Dante nasce em 1265, acontece a derrota e o exílio dos guelfos e o ganho ou os guibellinos vão ao poder. mas três anos depois, em 1251, os guibellinos são derrotados e os guelfos voltam ao domínio ao governo de Florença, obviamente, se vingando tanto dos guibellinos que, por sua vez, tinham se vingado antes, que, em 1258, mandam para o exílio alguns notáveis guibellinos, muito importantes, 1258, entre os quais o próprio Farinata de Gliuberti. Então, 1248, derrota dos guelfos, 1251, volta dos guelfos, desculpa, em Florença, derrota dos guibellinos, 1258, as medidas mais cruéis, mais, assim, fanáticas dos guelfos que voltaram ao poder contra os guibellinos, que exilam Farinata, entre outros, 1260, batalha de monte aperto, uma das mais importantes da Idade Média, que marca uma outra terrível derrota dos guelfos, em 1260, em Émpoli, acontece um concílio, uma espécie de reunião entre os chefes vencedores, os guibellinos, e se cogita pensar, se cogita em destruir completamente Florença, arrasar a Florença, que nem os romanos fizeram com Cartago depois da vitória dos romanos sobre Cartago na época romana, antes do Império. Só que Farinata, que de qualquer jeito é florentino, de uma família magnatizia, defende Florença e não deixa Farinata e pouquíssimos outros, não deixa Florença ser destruída. Em 1266, seis anos depois, outra batalha de Benevento, com a derrota definitiva dos guibellinos, a morte do filho do imperador, do neto do imperador Federico II, Corradino de Svevia, portanto, a derrota definitiva dos guibellinos e a volta ao poder dos guelfos. Portanto, voltando aquilo que Farinata fala, 1248, primeira derrota dos guelfos, 1260, segunda derrota dos guelfos, vocês lembram, duas vezes, e aí, a partir dali, Dante nasce em 1265, vitória dos guelfos, que se vingam, continuam se vingando de forma terrível, tanto dos guibellinos, quanto dos guelfos, ou seja, essa situação extremada gera um ódio partidário tão grande que ele continua se vingando de forma fanática, tanto dos guibellinos, que de qualquer jeito já, Farinata já tinha morrido, quanto dos guelfos, de uma facção adversa dentro do próprio partido guelfo, e da qual Dante faz parte e os exila aproveitando aquela missão diplomática de Dante, da qual faz parte Dante também em Roma. Só para mostrar como essa roda viva de vitórias, derrotas das várias partes e o aumentar da discórdia, da inimizade, do ódio no próprio partido que ganha, faz com que, segundo Dante, a cidade de Florença, embora rica, extremamente esplenderosa, porque Florença é uma cidade que vive de comércio, que em 1232 inventa, cria o fiorino, aquele que Dante, veremos na próxima vez, chama o maladito fior, ou seja, a moeda de ouro que financia praticamente todas as guerras da Europa. Era a moeda forte, o dólar da época, que os mercadores emprestam para os reis fazerem as guerras recíprocas na Europa, e que gera, ao invés de, sim, por um lado, muita riqueza, por outro, ódio absoluto e ganância e vontade de tripudiar e de se vingar dos outros, ou seja, aquela cegueira gerada pelo ódio ideológico. Eu não comento, né? Vou continuar, então, um pouquinho o Farinata, porque nesse meio surge um outro personagem que nós reveremos no módulo dedicado ao amor, é Cavalcante de Cavalcante, o pai de Guido Cavalcante, amigo de Dante, um dos, o único poeta, digamos, que se pode comparar a Dante na época, mas isso veremos no próximo módulo. e tem essa presença de Cavalcante e depois Farinata, porque Cavalcante e Farinata são castigados no mesmo túmulo de fogo, de chamas, mas Farinata volta a falar e diz sim, mas quell'altro magnanimo a cui posta restato Mera non mutu aspetta né mosse collo né piegou sua costa e se continuando al primo detto Selian quell'arte disse male appresa ciò mi tormenta più che questo letto ma non cinquanta volte fiar accesa la faccia della donna che qui regge che tu saprai quanto quell'arte pesa então Farinata ignora praticamente o episodio di Cavalcante che vamos che é muito como vence e sobre o qual Gramsci escreveu uma página muito bonita mas veremos que non fala direttamente da politica di Florencia portanto agora non vou falar e Farinata continua falando como se nada fosse né e fala assim pois é se a nossa parte non aprendeu aquela arte di voltar ao poder isso me entristece mais do que estar aqui no inferno sendo castigado ou seja como ele continua essa lógica de hoje ou mesmo no inferno mas e aí continua perguntando a Dante e se tu mai nel dolce mondo regge dimmi porque que o povo é sempre incontra em ciascuna sua legge Farinata pergunta a Dante mas me dê uma pergunta faço pra você mas por que aqueles povos sejam florentinos odeiam tanto a minha parte em toda sua lei porque eles fazem tanta coisa contra nossa parte sejam os di bellinos em toda sua lei e Dante risponde on dio a lui lo strazio il grande scempio che fece l'arbia colorata in rosso tale orazione fa far del nostro tempio poi che ebbe sospirato e il capo scosso a ciò non fu io solo disse né certo senza cagione con gli altri sarei mosso ma fu io solo laddove sofferto fu per ciascun di torre via Florenza colui risponde disse foi a grande chassina de Montaperte aquela batalha que eu falei pra vocês que os gubellinos a segunda derrota dos guelfos por parte dos gubellinos que aconteceu num lugar que se chama Monte Aperte onde passava um rio um pequeno rio que se chama Arbia que é quase onde morreu tanta gente que quase a água do rio se transformou em sangue e diz Larbia colorata em rosso o rio colorido de vermelho pelo sangue então por causa disso por esse xempio por essa chassina desmedida que o nosso povo de Florença de forma errada realmente odeia os seus aí Farinata suspira e diz sim isso certo mas eu não fui o único responsável por isso porque quando se falou de destruir completamente Florença então eu falei no concílio de paz ou seja que os vencedores se reuniram não de paz que os vencedores se reuniram em uma cidade que se chama Empoli perto de Florença o concílio de Empoli os chefes guibelinos a cidade de Siena que era guibelina arqui inimiga de Florença se reuniram para decidir qual punição aplicar em Florença e quase decidiram arrasá-la mas Farinata diz mas eu fui um dos poucos que defendeu Florença então por que a razão desse ódio tão ele próprio embora sendo um representante dessa lógica ele não se conforma e Dante pergunta também ele faz um profetismo ao exílio de Dante mas eu vou parar aqui eu acho então para respeitar o tempo e dar espaço também as perguntas vou parar aqui o inferno foi muito certo e o resto do purgatório junto com o paraíso em que Dante ainda fala de Florença veremos da próxima vez certo mas agora temos uns 10 15 minutos para perguntas para suas manifestações obrigada professora só esse segundo slide né que a gente acabou não parando tanto nele mas aqui então a gente pode ver né uma pintura né o domínico de Miquelino e depois a segunda foto é o do de Firenze é desculpa Leonardo que não apareceram slides aqui no meu então eu fui falando não apareceram então eu não sabia eu fui falando conforme o nosso programa porque a gente preparou uns slides né sim mas eles passaram sim vocês estão vendo né pessoal as fotos aqui então da pintura sim e o Duomo e o Duomo sim as imagens de Doré né de Chaco que se levanta de Farinata e o resto é vocês conheciam essas partes da Divina Comédia do Inferno conheciam essa situação sim claro dos Guérfos e Guibelinos mas vocês viram viram que é muito assim belíssimas imagens de Doré Melissa com certeza vocês viram que a situação na verdade era muito mais complexa e contorta do que parece não era uma simples divisão Guérfos e Guibelinos que na verdade não é nem uma divisão italiana é uma separação entre duas facções que remonta à época do império sacro romano império germânico ou seja que o imperador que se dizia descendente do império romano ou seja aquele que herdava digamos o poderio do império romano queria ter mais poder que o papa e o papa o papato já era na época um império um estado territorial ou seja como uma monarquia de fato eles travaram uma guerra feroz e então na Europa inteira digamos era a luta por excelência a batalha por excelência então na Europa inteira se dividiram os partidários grosso modo porque obviamente foi a luta foi acabando adquirindo características locais entre guelfos partidários grosso modo dos papas do papa e Guibelinos partidários do imperador que era de família alemã mas na verdade é muito complexo a história em Florença se complicou anteriormente também por causa da riqueza da da sofisticação da vida política de Florença mas também da corrupção da da cidade é isso que Dante aponta assim se lamentando né de de perder do desperdício de tamanha riqueza tamanha beleza digamos de uma vida civil veremos isso melhor na no paradiso quando ele encontra um ancestral cachaguida de uma Florença que ele obviamente com uma certa um certo saudoso né que seria diante da grande riqueza de Florença né de uma vida mais virtuosa do ponto de vista civil mas vocês perceberam é muito complexa essa questão de divisões políticas alguma pergunta que pode ser lida como introdução à leitura de Dante nossa essa pergunta é a leitura bom Leonardo eu posso mandar o e-mail para vocês seja isso talvez possa fazer parte da bibliografia tem muitíssimos livros obviamente como introdução a Dante tem um livro muito legal aqui no Brasil que é como ler porque ler Dante do Eduardo Terzi por exemplo que é uma é escrito em português obviamente o Eduardo é professor da Unicamp ele começou como professor de literatura italiana trabalhando com Dante por exemplo acho que como introdução geral no Brasil é um livro muito bem feito muito honesto mas é lógico há uma imensidade de textos eu posso Leonardo a gente pode anotar essa pergunta e fazer uma pequena bibliografia básica disso por exemplo tem os textos do Ferroni do Manual que são muito bons ele não é exatamente um dentista mas tá então o que mais uma bibliografia tá certo tá certo então vou mandar pra vocês a gente prepara pra próxima vez uma bibliografia uma bibliografia digamos do que tem no Brasil do que tem na Itália né obviamente tem muitíssimas coisas por exemplo tem também coisas ficcionais sobre Dante é um livro mas talvez seja um pouco difícil que fazem tipo romance a vida de Dante mas são legais mas eu isso vou preparar pra vocês certo sim belíssimo livro ótimo Alexandre eu tenho a viagem de Dante deixa eu mostrar pra vocês espera aí como é o livro é daqui é maravilhoso Giúlio Ferroni l'Itália de Dante viagem no país da comédia é um livro como vocês podem ver bastante grande é eu estou lendo aos poucos todo dia estou lendo um pouquinho é é eu Giúlio Ferroni é a gente está nós organizando para fazer não depois de exilado ele não volta mais de Roma quando ele foi pego nessa Arapuca que eu falei ele nunca mais voltou pra pra Florença ele perdeu a sua casa os seus bens é os questionamentos de Auerbach sim o Felipe né escreveu Felipe preciso essa é uma questão grande vou retomar da próxima vez certo sim é uma questão muito grande maravilhosa foge um pouquinho digamos ao assunto do mas sim eu vou retomar um pouco da próxima vez assim a gente retoma o Farinata certo mas então a gente está vendo com Giúlio Ferroni de marcar no segundo semestre um encontro para falar justamente desse livro aí o que eu poderia fazer só que assim preciso de um sim tipo fotografar alguns capitulinhos não vai ser possível todo porque não tenho tempo do livro para mandar porque seria bom que as pessoas leçam alguma coisa para conversarmos sobre o livro com ele tipo uma parte sobre Floresta uma parte sobre Roma sobre que é esse livro que é esse livro o Giúlio Ferroni quando ele se aposentou ele está super estava super bem ele veio ao Brasil inclusive aquele ano a gente estávamos com o nosso congresso de italianistica em Fortaleza e a gente mas ele foi convidado para participar da setmana da língua italiana em outubro quatro anos atrás cinco anos atrás aí ele veio ele foi para São Paulo Rio Belo Horizonte ele viajou bastante ficou um mês no Brasil mas toda vários dias em vários lugares ele foi para Fortaleza no nosso congresso e ele estava começando a escrever esse livro que é uma entre aspas encomenda da Società de Dante Alighieri da Itália para ele ir em todos os lugares todos a maioria possível dos lugares citados na Itália citados por Dante na comédia e fazer uma espécie de diário dessa viagem e disso resultou um livro escrito de forma muito livre espontânea que mistura obviamente que não mistura que junta o grande conhecimento que ele tem da Divina Comédia de Dante com observações sobre a atualidade italiana porque esses lugares começando pela própria Florença obviamente são muito diferentes primeiro pelo excesso do turismo pela modernidade enfim obviamente não é mais a Itália de Dante mas ao mesmo tempo mantém um certo estilo um certo espírito perdão é muito certos trechos são muito comovedores para mim que eu agora que não podemos viajar né encontro a minha cidade que é Florença também por acaso mas também Roma Nápoles nossa parte sobre Nápoles é maravilhosa certo mais coisas consigo ah obrigado Alexandre sim muito legal muito legal porque certo porque assim a gente pode também enfim realmente na sequência do curso marcar enfim fazer tipo um clube de leitura a partir desse livro e convidamos o Júlio que já me respondeu ele ele está disponível mas a gente precisa se nós precisamos nos preparar não é é um livro é muito divertido porque ele observa ele é um observador um pouquinho como um palomar do Calvino não sei se vocês leram né que ele observa de longe porque também a experiência de vida a realidade atual mas com muita muito de forma muito comedida é levemente irônica é um prazer ler esse livro aliás é um prazer é tá bom então nossa ele vai ficar feliz assim tá eu acho vamos poder encerrar essa reunião agora pode ser sim sim não só em italiano não tem ainda no Brasil acabou de sair eu comprei no puro quando fui na Itália em janeiro voltei e ainda não tinha começado acontecer essa coisa então acabou de sair é é bom ler é muito bom não é muito obrigada Nathalie e pra todo mundo então vamos encerrar essa reunião e a gente se vê na semana que vem continuando a nossa leitura de Dante e a gente vai articular então o que foi pedido tá bom e eu aguardo do Alexandre quando Alexandre também no seu no seu tempo tá bom estamos aqui tá bom um beijo foi um grande prazer obrigada de novo ao Leonardo a Biblioteca Amaro de Andrade a USP exemplos de repito de ensino de qualidade cultural cultura de qualidade pública no Brasil certo muito obrigada graças tchau obrigada obrigada professora obrigada até semana que vem até semana que vem tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto